Nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês um pequeno conceito do para-brisa, da água do para-brisa aqui. Estava sem mandar água, o para-brisa aqui, o limpador, aí olhei, estava aqui entupido com a agulha, mas estava tudo entupido, aí vim aqui na bomba, liguei lá, a bomba funciona normal, a bombinha aqui, que é essa aqui, ela funciona normal, e estava tudo aqui, aí vim seguindo a mangueira, aqui peguei e tirei a mangueira aqui, aí tem essa válvula, essa válvulzinha aqui, ela tem uma molazinha dentro e uma esferazinha aqui, que ela vai e tranca, para esse movimento, e estava entupido aqui, aí foi muito fácil, só fiz tirar ela daqui, e limpei, estava cheio de sujeira, quando eu coloquei de novo, normal, ficou bom o carro, eu vou ligar aí para você ver, eu fiz manejo aqui, ela vai e volta. Vou mostrar aqui agora, para você ver, eu vou ligar ela, aqui de novo, e vou colocar aqui, e fazer o certo de parabéns, vou ligar aqui, mostra aqui, e por aqui vou, vou ligar o parabéns agora, a água de parabéns. Deixa eu mostrar aqui, para você inverter a válvulzinha, que é a posição, tem que passar a posição dela, ela tem uma posição aqui, que manda, e outra não manda. Olha agora. Olha aí. Todos os dois, dois funcionando, normal agora. Pronto. Um pequeno negócio, aqui, que foi só a válvulzinha, que eu vou mostrar a vocês, um detalhezinho aqui, que eu esqueci. Ela tem dois lados, tem um lado aqui, que você, olha, se eu botar assim, aí fecha, que tem uma, a esferazinha fecha, aqui ó. Aí você tem que botar assim, com a esferazinha, nessa posição, recebendo a água da bomba, porque, ela manda, aí depois ela, pela mesma, ela volta. Aí você, olha, fica nessa posição, e pronto. Já está consertado o galvo. Aqui. E aqui, e aqui, e aqui, ó. Normal, eu baixo aqui, hein. E aí, agora, na mão, peixe. Consertado, no carro, fácil. Vocês aí, viram aí como é, o defeito, é só a válvulzinha, que tem na mangueira. E digita o pio, está tudo ok. E valeu, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.